E aí família, não tá nada verde né, pra mim tá menos verde ainda, porque eu já tinha gravado o pós-jogo e eu não sei o que eu fiz, se eu apaguei gente, o que aconteceu? O pós-jogo sumiu, estou aqui tentando gravar novamente, tá bom? Antes de tudo isso, eu queria que vocês cassem comigo até o final, que hoje esse vídeo promete e eu queria deixar um recadinho muito importante aqui pra vocês, que vocês vão gostar demais e eu já volto aqui pra comentar dessa partida entre Grêmio e Palmeiras, belezinha? Bom, tão ligado que a situação tá difícil pra todo mundo né, mas você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa e eu vou te explicar. A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira muito simples. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. E sabe qual a maior vantagem de tudo isso? Você não precisa depositar logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí quando você se sentir confiante, que tá belezinha, é só fazer o primeiro depósito e pronto, é só começar a investir. Mas não ache que parou por aí. Usando o cupom de desconto que está aparecendo aqui na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o seu valor de depósito vai dobrar. Isso mesmo, você não escutou errado. Assim você terá acesso ao suporte da Binomo e ainda pode baixar o aplicativo no seu celular pra você não perder nada e acompanhar todos os seus investimentos. Então é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e boa sorte. Tô de volta gente, eu queria pedir o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito ainda e já ativando o sino de notificação também pra não perder nada, nenhum vídeo aqui do canal que eu sempre trago informações do Palmeiras pra vocês, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos comentar sobre essa partida entre Grêmio e Palmeiras. Gente, a câmera tá pitando aqui, a bateria tá acabando hoje. Hoje é aquele dia que tá dando tudo errado, tudo errado e tô estressada. Inclusive porque o Palmeiras tomou um gol no final, um gol de empate no final. novamente, praticamente nos acréscimos, né? Nós perdemos três pontos importantes que o Palmeiras saiu na frente no placar, jogando fora de casa. De novo uma rodada muito boa porque o Inter tinha perdido, então nós tínhamos chance aí de encostar no Atlético e também no Inter e isso não foi o que aconteceu. E a gente vai comentar sobre o primeiro tempo. E o segundo, eu só queria ressaltar uma parte aqui da substituição final do Vitor Hugo. Mais uma vez, o Luxemburgo colocou o Vitor Hugo no final. E os entendidos aí, os mestres que vieram me xingar no último pós-jogo que eu fiz da Libertadores, porque vocês falaram assim, Cássia, você é burra. Eu vi esse tipo de comentário. Você não tem visão de jogo. O Luxemburgo colocou o Vitor Hugo lá no jogo da Libertadores porque a gente estava jogando na altitude contra o Bolívar, né? Os zagueiros do Palmeiras estavam cansados. Inclusive, o Luxemburgo deu uma entrevista dizendo que foi esse exatamente o motivo que ele colocou. Ele não gosta de entrar com três zagueiros. Quando eu postei o pós-jogo aqui pra vocês, porque eu não assisto a entrevista do Luxemburgo, acaba o jogo, eu já começo a gravar. Então, vocês falaram, você não assistiu a entrevista do Luxemburgo? Não, eu não assisti. Não vi ele falando que ele não gosta de utilizar três zagueiros. Que ele utilizou porque foi devido às circunstâncias. E hoje, a gente estava jogando na altitude? Será que o Felipe Melo e o Gustavo Gomes estavam cansados? Né? Jogaram... Fizeram tanto esforço ao ponto de estarem morrendo ali que precisava de mais um apoio. Gente, assim que o Palmeiras colocou o Vitor Hugo, o Palmeiras chamou o time do Grêmio pra cima. Se eu sou treinadora de futebol e eu vejo que o time adversário colocou mais um zagueiro, eu vou colocar o meu time pra cima. Eu vou colocar mais um atacante. Por quê? Porque tá chamando. Tá chamando, tá segurando, tá retrancando o time. Tá segurando o resultado, né? E acho que, assim, isso não é ser burra. Isso é entender o que tá acontecendo dentro do jogo. Se o Luxemburgo faz substituições que ajudam, né? Que faz com que o Palmeiras melhore dentro de campo ofensivamente, eu vou elogiar. Mas se eu vejo que a substituição não agradou e fez com que o Palmeiras tomasse um empate, não tem como eu vir aqui e passar a mão na cabeça e dizer que beleza, concordei com a substituição. Tá vendo, gente? Quando eu digo que hoje tá dando literalmente tudo errado, eu gravando aqui, a câmera parou de gravar, tive que esperar carregar 10 minutos pra continuar o pós-jogo aqui pra vocês. Mas vamos lá. Vamos falar do primeiro tempo do Palmeiras, tá? Um primeiro tempo que o Palmeiras não foi objetivo, né? O Palmeiras não sabia o que fazer com a bola, porque as melhores chances de gols pra mim foi do Grêmio, que foi em duas bolas paradas de falta. Inclusive o Everton fez uma defesa. Acho que a melhor chance ali do Palmeiras foi no cruzamento do Vinha, que o Gabriel Menino pegou de primeira, chutou em cima do jogador do Grêmio e não deu em nada. O Palmeiras até chegava um pouquinho, mas não era objetivo, como eu falei, né? E por isso que a gente não conseguiu fazer um gol no primeiro tempo. O William, Rony, sumido demais. O Rony muito mais. O Rony não parecia o cara que jogou na Libertadores. Agora vocês vão dizer que a culpa é minha. Ai, Cássia, a culpa é sua, porque eu vi gente aqui no canal comentando, no jogo da Libertadores, no meu pós-jogo, que eu era muito corneta e por conta disso a pessoa não aguentava e estava saindo do meu canal. Agora, se eu não tenho direito de vir aqui, abrir a câmera, ligar a câmera, fazer um pós-jogo e falar partida após partida, reclamar, ter uma visão diferente do que eu vi. Ah, o Palmeiras ganhou, mas não foi bem aqui, não foi bem ali. Ah, não gostei de tal jogo. Se eu não posso fazer isso, então é melhor eu não gravar mais pós-jogo. Concordam? Porque hoje mesmo, hoje foi empate. A gente estava com três pontos ganhos. Agora, eu não entro dentro de campo, eu não jogo, eu não escalo o time. Eu comento o que eu vejo. Se fez uma boa partida, não tenho problema nenhum de elogiar. De falar de ciclano. Eu elogiei muito o Rony na outra partida, demais. Falei que ele jogou muito, sabe? Só porque eu reclamei do Vitor Hugo, eu sou corneta? Não, eu não sou. Eu estou falando o que eu estou vendo. Agora, se contra o Flamengo, ou no jogo da Libertadores do meio da semana, o Palmeiras jogar muita bola, pode ter certeza que o meu pós-jogo aqui vai ser feliz. Eu vou elogiar, vou reclamar, tiver que reclamar, mas eu vou falar o que tem que ser dito. Não vou passar a mão na cabeça. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não quero nem saber. Empatou, perdeu, vou falar mesmo. E acabou. Se eu não quer ouvir, você sai do canal. Você não é obrigado. Como você não é obrigado a comentar, você também não é obrigado a assistir. E acabou, entendeu? E é isso. Vamos lá pro segundo tempo do Palmeiras. E aí, o segundo tempo do Palmeiras já entrou com o Bruno Henrique no lugar do Ramires. Gente, a câmera tá pitando novamente. Ela vai parar de gravar. É hoje, viu? Hoje esse vídeo promete. Oh, Deus. Me ajuda aqui, senhor. Eu até reclamei porque o Bruno Henrique deixa o time do Palmeiras, o meio campo do Palmeiras mais pesado, mais lento. Mas hoje, gente, eu até que achei o Bruno Henrique mais ou menos razoável. Ele não foi tão péssimo assim porque o Ramires estava realmente muito apagado no jogo, né? Então o Bruno Henrique não comprometeu em nada. E depois ele também colocou o Verão no lugar do Rony, que eu acabei de citar que o Rony pra mim hoje não jogou bufunfa de nada, né? Não entendi até porque ele entrou de titular, porque pra mim quem merecia titularidade é o Wesley. Ah, mas é porque o Rony foi bem no último jogo, então o Lucha tem que dar uma sequência pra ele, porque é um jogador caro. Caguei. Caguei. Não tô perguntando quantos que ele custou. Se o banco resolveu, ele entrou no segundo tempo e fez mais do que ele jogando de titular, fizesse a mesma coisa hoje. Entrasse com o Wesley. Porque os meninos da base, eles buscam o espaço deles, né? O Wesley começou a entrar de titular por quê? Porque o Lucha viu uma sequência dele entrando em substituições e jogando muito. Então, o Lucha falou, agora ele vai ser o titular, agora vai tirar o menino e colocar o Rony só porque fez uma boa partida na Libertadores? Ah, porque custou caro, eu não quero saber. Eu não quero saber quantos que o jogador custou, eu quero saber como ele vai jogar, como ele vai se portar dentro de campo. Se ele custou 300 milhões e o jogador da base não custou nada e tá jogando mais, eu vou querer que o jogador da base joga. Porque eu não me importo com o dinheiro, eu me importo com o que o jogador mostra dentro de campo, certo? Então tá. E aí o Palmeiras entrou com... Que aí pra mim mudou a postura quando o Lucha colocou o Luiz Adriano no lugar do Willian e o Wesley no lugar do Ramírez. Terceira tentativa aqui do canal, gente. A câmera parou novamente. Por fim, se parar de gravar agora, gente, esse pós-jogo vai ficar incompleto porque eu perdi a paciência. Desculpem, tá? Mas hoje perdi a paciência. Então, aí que eu ia falar pra vocês que com as substituições, o Palmeiras ficou muito mais ofensivo, né? Que foi na hora que saiu o gol do Veiga, num cruzamento muito bom do Vinha. Eu até cheguei a falar do Vinha em algumas partidas, dizendo que ele tinha voltado depois da lesão, que ele não era o mesmo Vinha, mas eu nunca reclamei do Vinha nos cruzamentos, né? Comparado a Diogo Barbosa, comparado aí a Egidio, né? O Vinha, ele tem um bom cruzamento e o Veiga fez um golaço. Ele deu o cruzamento pro Veiga ali. Um golaço, ele pegou de primeira. Eu falei, caramba, né? Tava aqui reclamando do Veiga no primeiro tempo, porque fez um primeiro tempo ruim. Não é porque fez o gol que eu vou deixar de falar do que fez no primeiro tempo, mas fez o gol e beleza, né? Fez o gol, importante e tal. E aí que entrou a substituição, que eu falei agora no começo, do Vitor Hugo, que ele colocou o Vitor Hugo, tirou o Veiga e chamou o time do Grêmio pra cima. A gente tomou o gol de empate novamente no final, novamente praticamente nos últimos minutos, o que vem acontecendo com o Palmeiras, que toma gol no finalzinho, gente. Incrível, incrível, mas a culpa é da Cássia. Você que é corneta, Cássia, você que fala demais. Você não percebe que a culpa é sua? Por que você não escala, né? Que eu vi comentário, teve um inscrito que falou pra mim assim, você tá reclamando do Bruno Henrique? Por que você não vai lá correr? Que eu falei que o Bruno Henrique entrou cansado jogando na altitude. Por que você não vai correr lá no lugar do Bruno Henrique? Eu vou, eu corro mais que ele, duvida? Bota eu pra jogar lá. Eu jogo de graça. Não, de graça não, né? Eu vou cobrar aí uns 10 mil, tá bom. É pra jogar uma partida. Enfim, gente, o Palmeiras perdeu um jogo hoje. Perdeu não, desculpa. O Palmeiras tomou um empate hoje num jogo ganho, com o Grêmio reemendado, que o Grêmio tava com mais de 7 desfalques. Eu sei que jogar fora de casa é difícil, mas o Palmeiras tinha o jogo ganho ali na mão. Estava lá conquistando seus 3 pontinhos, tá? Numa rodada que era boa pro Palmeiras, porque agora a gente vai pegar o Flamengo, o próximo jogo aí do final do outro final de semana, que é uma partida que me deixa com medo sim, tá? Eu tenho medo do que o Luxemburgo, do time que o Luxemburgo vai entrar, de como o Palmeiras vai se portar dentro de campo. Enfim, pra mim era hoje o jogo pra gente vir embora com os 3 pontos, principalmente pelo time do Grêmio estar reemendado. Eu vou finalizar porque essa bendita dessa câmera está pitando de novo. Eu tinha mais coisa pra falar, mas me perdoem aqui. Deixa o complemento de vocês. Eu acho que o principal aqui eu falei, tá? A gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras. Tudo relacionado ao Palmeiras vocês verão aqui no canal. A gente se vê aí, gente. Muito obrigada, desculpa hoje o meu mau humor, o jeito que eu tô aqui, mas hoje realmente deu tudo errado e eu acabei me estressando. Eu acho que acontece, né? Enfim, até o próximo vídeo aí, torcedor. E avante, palestra.